Você vai receber Você vai receber A deção que deseja Hoje com certeza do céu vai descer Elias orando em meio ao perigo Se explicou a Deus Que mandasse fogo E na mesma hora o fogo descer Se estás cansado hoje renovando O fogo vai cair É fogo diferente Que igreja sente o meu louvor sofrer Você vai receber Você vai receber Hoje com certeza a benção que deseja Do céu vai descer Você vai receber Você vai receber A benção que deseja Hoje com certeza do céu vai descer Moisés frente ao mar vermelho Não sabia mais o que fazer Deus lhe disse Toca agora nessas águas Que você vai ver O mar se abriu Israel passou Cantando glória a Deus Faraó com seu Exército de guerra Morreu Você vai receber Você vai receber Você vai receber Hoje com certeza A benção que deseja Hoje com certeza do céu vai descer Você vai receber Você vai receber A benção que deseja Hoje com certeza do céu vai descer A benção que deseja Hoje com certeza do céu vai descer A benção que deseja Hoje com certeza do céu vai descer